A TREOS 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 VINHEROR Vamos enfrentar isso! Não temos escolha! Vai! Toma cuidado! Fala quando atirar! Tô pronto! Vai! Toma cuidado! Fala! 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 Desculpa! Não tô pronto! Nossa! Fala, garoto! Fala! Fala! Ele é forte demais! Eu tô atacando! Por que ele não cai? Fala! Eu tô atacando! Por que ele não cai? Fala! Toma cuidado! Fala! 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 LMA Não tenho controle, garoto. Eu tô bem! Mata! Vai, toma cuidado! Ainda não. Vai, toma cuidado! Aqui está! Toma isso aqui! Garoto! Acha que eu tenho medo? Você não é nada pra mim! Garoto! Olhe pra mim! Olhe pra mim! Garoto! Olhe pra mim! Ok! Vamos lá! Ainda não! Olhe pra mim! Olhe pra mim! Olhe pra mim! Fizca! Olhe pra mim! Olhe pra mim! Cuidado com eles! Olhe pra mim! Estou bem! Vai passar! Consente-se! Olhe pra mim! Olhe para mim! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Morreu. Tchau. 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 Tchau, tchau. Agora o coração, cara. Vai ter que colocar a mão na massa. Tchau. 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 Cuidado com a retapada! Estou junto com você! Arrgh! Arrgh! Ahn... Arrgh! 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 Arrrgh! Arrgh! Cuidado com eles! Tchau, tchau. Tchau, tchau.